Quando nós entramos aqui, Mesquita tinha quatro anos de vida política administrativa. Então, as dificuldades eram imensas. Você tinha pouca oferta de serviços públicos, você tinha uma cidade ainda sem cara de cidade e uma administração bastante aquém daquilo que a norma da administração pública, digamos assim, exige. Então, nossos desafios foram ligados a organizar a estrutura de governo, conseguir recursos, uma vez que o nosso orçamento não é um orçamento significativo, para fazer além daquilo que nós poderíamos com nossos próprios recursos. A gente estruturou, a cidade passou a ter todos os serviços, praticamente, dos órgãos federais e do órgão federal e também do governo do Estado. A prefeitura ampliou muito os serviços na área da assistência social, da educação, dobramos o número de escolas, na área da saúde, hoje tem 40 portas abertas na saúde, praticamente um processo de resolução da atenção básica e de algumas especialidades médicas. E, ao mesmo tempo, criando um relacionamento com os governos, de modo que hoje a gente tem aí para mais de 70 milhões de investimentos só esse ano de repasse de convênios em obras de infraestrutura em diversos bairros da cidade. Na verdade, toda cidade, Mesquita não é exceção, ela tem que primar pela qualidade dos seus serviços. Então, essa é uma busca que a gente ainda precisa aprimorar. A gente ampliou bastante os serviços, tanto de atendimento direto à população, como o serviço de melhoria das condições viárias da cidade, das questões de sinalização de trânsito, de iluminação pública, de coleta de lixo. Mas é preciso fazer a manutenção disso. Isso implica, obviamente, que a cidade aumente a sua arrecadação, que ela tenha um setor fazendário e uma relação de gasto bastante controlada. E, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade do serviço requer investimento no profissional, no servidor, para que o servidor possa entender que ele está ali para servir o público e da melhor forma possível. Para isso, a gente conta, sem dúvida nenhuma, com o trabalho da Concausa, numa parceria que pode se estender, inclusive, para a qualificação, dessa nova visão que os direitos humanos assumiram do nosso país, que é uma coisa bastante ampla. E a Concausa, hoje, aqui na Baixada Fluminense, quem melhor tem trabalhado essa temática e quem melhor tem operado, no sentido prático, com essa temática. Então, a gente aposta nisso. É preciso qualificar o nosso servidor, melhorar a qualidade dos nossos serviços e também investir para que a cidade consiga manter todas as suas conquistas e assegurando, de fato, qualidade de vida ao nosso povo.